Música Presidente Nicanor Pires, vocês estão anunciando agora a contratação do novo treinador do clube, que é o Alessandro Nunes, que é um ex-atleta que tem uma história do Ipatinga, é o maior artilheiro da história do Ipatinga. Queria que você contasse para o Diário do Vosso por que a contratação do Alessandro, qual a expectativa dele para esse ano? Bom, o Alessandro já é um grande conhecido do torcedor Ipatingense, fez história com a nossa camisa, ajudou o Ipatinga a conquistar o acesso ao Série A do Campeonato Brasileiro, o Vice-Campeonato Mineiro de 2010, sendo sempre artilheiro, fazendo muitos gols, eu tenho certeza que o torcedor Ipatingense que viveu esses momentos do clube tem isso muito vivo em sua memória. Com o encerramento da sua carreira, o Alessandro buscou se aprimorar na questão técnica, estudando, fazendo cursos na CBF, Federação Paulista, e buscando essa nova carreira no futebol, que é a de treinador. E nós achamos por bem trazer um nome bem identificado com o clube, que conhece a nossa cidade, que sabe a importância que é vestir a camisa do Ipatinga, e que esteja disposto a trabalhar no dia a dia e ajudar o Ipatinga a voltar para a Série A do Campeonato Mineiro. O Alessandro é o primeiro reforço do Tigre nesse ano, como que vai ser agora a diretoria do clube e o Alessandro juntos para buscar essa equipe? Como que vocês pretendem formar essa equipe? Qual o tipo de jogadores? E qual a expectativa para o Módulo B desse ano? A gente busca atletas comprometidos com o nosso trabalho, atletas, eu costumo falar que tem um fome, o jogador de futebol, independente da idade, independente da carreira, quando ele entra em campo, ele tem que ter sede de vencer, tem que ter fome, tem que ter comprometimento, ele tem que vibrar com cada momento do treinamento, da partida de futebol. Se ele não tiver isso, não sentir aquele frio na barriga, não for especial para ele levantar todo dia de manhã para ir treinar, ele não pode vestir a camisa do Ipatinha. Então, acho que comprometimento tem que ser a palavra-chave para definir o nosso elenco nesse ano de 2021. E a expectativa é sempre de fazer uma grande competição. Nosso objetivo, assim como foi ano passado, mas infelizmente não foi possível, é voltar a elite do futebol ao mineiro, é subir. O Ipatinha já está há tempo demais longe da primeira divisão. E um clube com as conquistas, com a história do Ipatinha, não pode ficar onde está. Então, nós precisamos trabalhar e fazer com que esse ano realmente aconteça o retorno à elite do futebol mineiro. Alessandro, você começa agora a sua terceira passagem pelo Ipatinha. Você esteve aqui por duas vezes como jogador, com sucesso, fui artilheiro do clube, em duas ocasiões, é o maior artilheiro do clube. Qual é a sensação de voltar para cá, para a cidade, para o clube, agora como treinador? A sensação é a melhor possível, né? Tive duas ótimas passagens. Eu tenho uma identificação com o clube aqui muito boa. E através da diretoria, pintou essa oportunidade de ser o novo treinador do Ipatinha. Eu aceitei, primeiramente, por ter esse reconhecimento, ter o perfil que o clube está buscando. E é isso que a gente vai buscar. Então, espero que eu tenha todo o sucesso que eu tive nas outras duas passagens. Agora, um pouquinho mais fora do campo, mas buscando esse sucesso. E o mais importante de tudo é dizer que eu me preparei para isso. Eu tenho o perfil. Vamos buscar esse perfil de atleta que o clube busca, para a gente colocar novamente o Ipatinha na Série A do Mineiro. O módulo B do Campeonato Mineiro é um campeonato duro, ele é muito difícil. E qual a sua expectativa em relação a esse campeonato? E como você pretende montar a equipe e criar um estilo de jogo para vencer essa competição? Não necessariamente ser o campeão, mas conseguir o acesso para a lista do futebol mineiro. O futebol não tem mistério, né? O futebol é trabalho. A gente tem que buscar o atleta com o perfil do clube, o atleta que quer buscar. Hoje o futebol está muito dinâmico e eu tenho algumas estratégias, táticas de treinamento para a gente ter um futebol mais dinâmico, transições rápidas. E é isso que a gente vai buscar. É um campeonato muito difícil. Esse ano a gente tem várias equipes que têm um nome de peso no cenário. Mas eu acredito muito, primeiramente, nos atletas que nós vamos buscar no meu trabalho, no trabalho da diretoria. Queria deixar também um recado para a cidade, falar que a cidade consiga e apoia o nosso projeto. Eu tive duas passagens aqui. A torcida me apoiou, me abraçou. E eu queria fazer esse pedido para a cidade de Ipatinga. Abraçar o Ipatinga novamente. Abraçar o Alessandro. Nós vamos buscar, vamos fazer o melhor para o Ipatinga e para a cidade.